E aí, galerinha, como é que cês tão? Eu tô bem, porque hoje a gente vai continuar com o nosso reality Big Brother, então bora pro bi! Estamos aqui com os nossos vidraceiros, e hoje a gente tem a prova do anjo. Como de costume, toda quinta-feira em live eu aviso a vocês como vai funcionar a semana, e o mundo está caindo aqui no Big Brother, né? Eu aviso a vocês como vai ser a semana, mas eu cometi um erro. Eu falei que o anjo dessa vez, desculpa gente, essa mudança, minhas anotações estão um pouco perdidas. Mas enfim, eu falei que dessa vez o anjo seria de imunizar, mas não! Dessa vez nós teremos dois anjos, um será autoimune e o outro vai imunizar. Eu vou explicar pra vocês como isso tudo vai acontecer. Estamos observando aqui a Aruna, né? A Aruna tá aqui conversando com o Pedro, já tá estreitando os laços com o Pedro, né? Podem até conversar aqui sobre Sophie, né? Já que a Aruna quer sair daí pra desmascarar Sophie pra todo mundo da casa, né? Vamos ver qual é a estratégia dela, né? Vamos ver, pedir conselho, que ela tá meio triste. A gente, eu vou colocar as pessoas que eles querem ter laços e rivalidades aqui dentro da casa de vidro pra... Oh meu Deus do céu, olha isso, gente. Deixar aqui do lado de fora alguém pega pra cuidar. Mas enfim, eu vou deixar essas pessoas entrarem pra eles poderem conversar com essas pessoas. Até porque o mais votado por vocês vai poder salvar alguém. Então, é bom que eles já tenham algum laço, né? Ou criem alianças, enfim. Pra eles poderem salvar alguém. Ou, enfim, terem a rivalidade deles. E aí eu vou colocar aqui dentro, aos poucos, pra gente ver no que que dá. E é simulando que eles estão aqui do lado de fora, gente, do vidro, conversando, tá? Porque o The Sims tem suas limitações, tá bom? Então, vamos lá. Amanhã... Amanhã não, daqui a pouco a gente vai fazer nossa prova do anjo. Então, vamos ver o pessoal da casa. O pessoal, o Theodoro tá aqui conversando com o Maicon. O Theodoro, que é amigo da Mayla, né? E o que o Maicon tá querendo? Observar nuvens com Verônica. Maicon já quer a próxima vítima, né, Maicon? Maicon já tá querendo a próxima vítima. Ih, ia lá, ia lá. Gente, que água é essa aqui? Mijaram aqui, gente? Não tem lugar pra mijar, gente? Ih, meu Deus, tá tudo quebrado. Tudo quebrado, não acredito que eles mijaram aqui. Eles não sabem consertar, não, gente. Eles não têm essa capacidade de consertar por si mesmos. Ai, gente, pelo amor de Deus. Quando vocês forem enviar no próximo Big Brother, vocês forem enviar sempre com habilidade mecânica, fazendo um favor? Mas pior que eu acho que alguns têm, mas eles não fazem. Eles só não fazem. A Mayla aqui, que já tem umas informações, pode vir aqui falar com o... Com o Maicon, né, vir aqui ser maldosa, aproveitar, sabendo que como ela imagina que é, né, que o público esteja vendo o Maicon, pelo que a Casa de Vidro falou. Então, ela vai vir aqui e se aproveitar dessa... Ó, você só quer saber do dinheiro, só quer saber de pegação. Tá aqui discutindo com ele, né, pra... Até porque ela quer ser vista em evidência. Quem tá aqui? Quem é essa pessoa aqui fora, gente? É a Cecília, ok. É a Cecília. A Jordana também vai ter que ter uma super conversa com a Verônica, né, porque ela acabou descobrindo que a Verônica realmente votou nela, né. Ô, meu Deus, eles ficam pegando o bagulho pra fazer e não tem como fazer, gente. Ô, que saco! Ó, vai ficar aqui fora. Aí depois o povo joga isso aí fora. Isso aqui eu vou jogar fora. Pronto. Tô ajudando vocês, hein. Tô ajudando vocês. A Aruna tá vindo aqui, ó, conversar com o... Com o Gustavo. Vamos ver como é que vai sair essa conversa? Ó, tá bater papo só. Se eu parar, deixar ele parar de dançar, pra ver como é que vai soar essa conversa aqui. Ah, então você veio pro jogo pensando em tirar as plantas. E quem você considera planta no jogo? Ah, eu também acho que a Sofia é uma planta. Vamos nos organizar pra desmascarar ela, pra galera entender qual é o jogo interno dela. Mostrar pro povo qual é o jogo interno dela, né. Meu Deus, o outro tá nervoso. Tá furioso. Ah, mas porque tava brigando com a Mayla, né. Aqui tá... Aqui tá de boa, ok. Cadê? A Jordana tá assustada com esse... Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui falando com a... Fazendo a linha. Fazendo a sonsa. E a Jordana tá fingindo aparentemente que ainda não sabe. Mas ela não vai se segurar por muito tempo. E vai falar aqui pra Verônica que eu sei o que você fez, tá? No Verão Passado. Maldosa. Deixa eu discutir. Eu descobri toda a verdade. Você não precisava mentir pra mim. Você podia dizer a verdade. Os seus motivos por que votou em mim. Mas você ainda por cima, né. Ainda por cima, é mentiu depois. Além de ter votado em mim, mentiu depois, né. Então, a Jordana não tá deixando isso ficar de boa, não. A Morgana, que tá aqui perto, vai começar a insultar a Verônica mesmo. Vai falar, vai gritar com ela também. Vai ouvir a conversa. A Morgana vai aproveitar pra falar umas verdades pra Verônica, né. O que você fez não vale o prêmio. O que você fez não vale o valor do prêmio. Ó, você é espreita. Você é cobra cascavel. Aí você fica espreita, querendo ouvir as conversas de todo mundo. Só na espionagem. Você veio pra casa já com esse seu intuito. De ficar com as pessoas pra tentar ficar no jogo, né. Começou com o meu amigo aí, Teodoro, tá. E aí agora fez a mesma coisa com a Jordana. A pobre da Jordana, coitada. Que achou que você tinha alguma coisa, né. Que você tinha alguma coisa com ela e na verdade que você realmente tava gostando dela. Que você tava se descobrindo e na verdade não era nada disso, né. E a Rebeca que entrou aqui no meio, né. E tá sabendo tudo que tá acontecendo também. Vai discutir também, gritar com... Porque ela vai defender a amiga, né. E ela falou, eu sabia. Eu fiz as contas. Eu fiz aqui as contas. Eu tinha visto que você só podia ter votado na Jordana. Só isso que podia ter acontecido. Você mentiu na minha cara, cara. Você não presta, mulher. Você não presta. Estão discutindo aqui. Meu Deus, vocês precisam ir ao banheiro, gente. E o que a Rebeca quer? Que é conversar com a Morgana, né. Depois vai ser... Ó, já tá até com o ranço da Jordana agora. Agora o negócio ficou feio. Teodoro, ó. Tá vindo aqui pra... Meu Deus, gente. Meu Deus. Tem cama aqui, gente. Pra dormir, né. Mas ele tá vindo aqui. Ele vai querer conversar sozinho com o pessoal da casa de vidro. Deixa eu teletransportar ele pra cá. A gente entende que Teodoro é um pouquinho leve trás, né. Ele faz um jogo meio duplo, né. Ele faz a galera ficar apavorada. Transformando tudo em rumor, enfim. Então ele, obviamente, vai querer vir aqui e conversar com essa galera. Querer entender qual benefícios eles têm, né. Infundir confiança falsa. Vamos conversar aqui. Vou infundir confiança falsa pra todo mundo. Pra todo mundo aqui, ó. Infundir confiança falsa. Cara, você pode... Pode confiar em mim. Pode confiar em mim. Tô aqui pro jogo. Mas me conta aí. O que que vocês viram, hein. Eu tô do lado certo. E aí? Me fala um pouquinho mais sobre a Mayla e a Morgana. Me fala um pouquinho mais sobre elas, cara. Que que... Como é que o público tá me vendo lá fora? Ele tá querendo aqui entrar aqui pra conversar com eles. Pra tentar ver como é que pode... Meu Deus, a luz. A luz, meu Deus. Como é que pode ser que o público esteja vendo eles, né. Deixa eu pagar as contas, né. 34 mil. Que conta, cara. Pelo amor de Deus. E aí? Como é que o público está me vendo aqui fora? Teodoro já foi o primeiro a vir pra cá pra tentar entender como que tá acontecendo a situação, né. Teodoro é esperto. Teodoro é esperto, cara. A Mayla, que é amiga, pode ir de longe e ver que ele tá aqui. E querer entrar também, né. Pra ver o que que tá acontecendo. Como tá a situação. A Sophie tá vindo, gente. A Sophie tá vindo. Meu Deus, a Sophie chegou perto. Teletransporta pra cá. A chuva tá ajudando, gente. A gente fazer o afique. Porque eles saem correndo por causa da chuva. Aí a gente física por causa disso. Né. Física por causa disso. Acho que a Mayla pode começar aqui a conversar com o Pedro, né. Que ele quer ir até o final, né. Com ela. Quer ir até a final do jogo com ela, né. Pode conversar. Teodoro também. Perguntar sobre o dia. Enfim. Pode conversar aqui. Conseguiu pagar a conta. A Sophie que tá aqui. A Aruna já vai vir aqui e falar umas verdades sobre a Sophie. A Aruna já vai tacar as verdades na cara da Sophie. Acha que eu não entendi o seu jogo, minha filha? Acho que eu não entendi o seu jogo. Aí, ó. Entendi muito bem qual o seu jogo. Eu vi tudo. Eu vi tudo. O povo pode cair na tua. Mas você fica passando ilesa pelos paredões. E o povo não enxerga as coisas que você faz. Ela tem aqui um problema sério aqui com a Sophie, né. Ó. Tá com... A Mayla pode vir aqui conversar um pouco também. Agora, já vou tirar eles daqui. Já vou tirar... Espera que tá sentado. Vou tirar eles daqui. E já vou colocar outras pessoas aqui. A gente vai fazendo esse revezamento. Ó. Teletransporta pra cá. Sophie, cadê? Vem pra cá. Levanta aí. Sophie também vem pra cá. Levanta a Mayla. E, nossa. Elas ainda tão discutindo. Enquanto eu ainda tô tentando fazer a Mayla levantar. Deixa eu reiniciar ela. Pronto. Foi pra lá. Sophie foi pra lá. Show. Beleza. O povo saindo, correndo. Meu Deus do céu. A Jordana já pode vir pra cá também. Vem Jordana. Vem Rebeca pra cá. A Aruna quer ser amiga da Jordana, né. Então vamos conversar aqui com a Jordana, né. Alegre o dia. Olha, o Gustavo já veio com tudo. O Gustavo já veio vindo. Veio que veio. Será que o Gustavo tem interesse romântico na Jordana? Eu não lembro. Eu não lembro. Mas acho que ele falou alguma coisa sobre isso, hein. Não lembro o que ele falou. Ele já veio que veio que viu que a Jordana chegou. E veio que veio. A Irene, ela quer ser amiga da Jordana e da Rebeca, né. Quer fazer parte desse trio. Então eu já vou fazer elas irem conversando aqui. Que isso, gente. Do nada. A outra levanta, velho. A Verônica, gente. A Verônica chegando. A Verônica ali perto. Ela tá realmente sorrateira, né, gente. Do nada foi chegando perto pra ver o momento que a Jordana está aqui dentro. Pra ver o que que estão falando, né. Ela quer saber se ela... Ela tá com medo. Tá com o brioco na mão. Vamos conversar aqui. Discutir interesses. E vocês, gente. Votem que segunda-feira a votação vai ser encerrada, tá. E eu vou revelar pra vocês os dois mais votados. Os dois mais votados da casa vão entrar pro Big Brother. Vão entrar pra casa. Imunes. E... E o mais votado vai poder salvar uma pessoa desse paredão, tá. Meu Deus! Olha quem tá aparecendo ali atrás. Olha o Michael aparecendo, chegando ali atrás. Meu Deus, o estado do homem, gente. A outra que veio pra cá. Olha, Gustavo e Jordana já tiveram uma treta. Jordana não quis. Não caiu na dele, hein. Não caiu na dele. E ela vai aqui também discutir com a... Quem foi que revelou, gente? O coisa sobre a Jordana pra ela? Quem revelou foi o Pedro. Não foi o Pedro que revelou, gente? Que chegou e revelou... Ah, não foi a Irene. Não foi? Oh, meu Deus. Eu vou ter que voltar na minha live pra ver quem eu fiz. Revelar. Mas eu boto o Pedro e a Irene. Eu tô em dúvida entre eles dois. Vou botar o Pedro e a Irene. Pra dar uma discutida aqui com a... A Verônica. Né? Pra falar aqui com ela. Ali, ó. Tá todo mundo discutindo. Ó, o Pedro vem aqui discutir com a Verônica. Eu vi o que você fez com a menina. Tá? Você se aproximou dela por interesse. Todo mundo viu. Nossa, eu tô com uma dificuldade de achar as pessoas agora. Com esse tanto de gente. Né? A Rebeca tá aqui. Tá fazendo amizades. A Rebeca tá conseguindo estreitar melhor os laços aqui com as pessoas. Que isso? Que isso? Ah, tá aí com a Verônica. Achei que tava discutindo com a Aruna, né? Achei que tava discutindo com a Aruna. Ali, ó. Ela tá... Ah, amor. Foi por água abaixo. Gustavo pode vir aqui tentar alguma coisa, né? Tentar acalmar. A Jordana pode tentar alguma coisa aqui, né? A gente vai ter a prova do anjo ainda, hein, gente? É porque eu preciso mostrar mais sobre as pessoas da Casa de Vidro pra vocês definirem aí, tá? A gente não vai ter vídeo sábado e domingo, mas sábado e domingo ainda vai estar aberta aí a votação pra vocês decidirem. Reclamar de vida amorosa. Ih, ele vai lançar essa. Ele vai lançar essa pra ver se consegue. Parece que ele tá com interesse, hein? Parece que ele está com interesse. A Rebeca aqui vai conversar também um pouco com a Aruna, né? A Verônica vai querer sair daqui porque aqui tá um ambiente muito hostil pra ela. E eu vou trazer o Maicon pra cá, né? O Maicon, inclusive, tava querendo se aproximar da Verônica. Cês viram, né? Olha quem tá ali também. Davidson e Theodoro. Tão conversando, tão estreitando ali. Tão tentando entender qual é a melhor estratégia aí com esses pessoal aí da Casa de Vidro, né? Meu Deus do céu, homem. Como que tu foi ficar assim, homem? Enfim, vai ficar assim? Vai ficar assim? Gustavo tava querendo super tretar com ele, né? Vamos ver se ele veio realmente para querer tretar com o Maicon. Será? Insultar, gritar com... Vamos ver se ele consegue mostrar pra que que ele veio, ó. Ele tá esfregando na cara o tipo de homem que o Maicon é. Como ele vê o Maicon, né? Aí, ó, tá discutindo. O Maicon não vai gostar disso. Não vai gostar desse tipo de afronta. Vai discutir com ele também. Cê chegou agora, cara. Chegou agora. Quer sentar na janelinha. Quer tentar mostrar bronca aí. Quer tentar meter bronca aí. Só pra tentar ficar. Eu sei que você é só um vetezeiro querendo fazer a linha aí. Mas quando entrar vai ser outra planta. Quem fica chamando outras pessoas de planta é a própria planta, tá? Davidson pode entrar aqui. Cadê Davidson? Davidson tá brincalhão. Ele quer o quê com a Verônica? Com a Verônica não. Com a Jordana bater papo. Coloquei aqui. Vou botar ele pra teletransportar pra cá também. Ó, eles tão conversando ali. Mas vou botar ele pra teletransportar aqui. E o Gustavo aqui, ele vai querer falar com o Davidson, né? Tentar falar. Cara, sai de perto desse cara aí, cara. Sai de perto desse Maicon. Ele não tá sendo bem visto. Não tá conseguindo enxergar o jogo dele. É um jogo sujo. Aí, ó. Vamos fechar a nossa aliança aqui, cara. Vamos fechar a nossa aliança. Vamos ver se eles conseguem fechar alguma aliança ali, né? Gente, a Rebeca ficou eternamente aqui, né? Deixa eu tirar a mulher daqui, gente. A mulher ficou eternamente aqui. Teletransporta pra cá. Que isso? Gustavo tá brigando com o Davidson também. Pelo visto, o Davidson defendeu o amigo. Cadê? O Davidson defendeu o amigo, então. Então, vamos ajudar aqui, né? Mais escolhas, maldosa. Gritar com. Ele é meu amigo, velho. Você não vai ficar falando do meu amigo, não, cara. Você não vai ficar falando, não. Cadê a Jordana? Saí daqui também. A dança está na minha alma. Gosta, gosta de dança. Deixa eu tirá-la sentado. E teletransportá-la pra cá. Gente, a Rebeca ainda tá aqui, minha filha. É pra você sair, minha filha. Meu Deus, Rebeca gostou de ficar aqui, hein? Rebeca gostou. E quem mais que falta vir? A Cecília. Cecília vem pra cá também. Morgana, falta vir pra cá. E só, né? Acho eu. E só. Gente do céu, o bug. O bug da doida. A Irene vai aproveitar pra mostrar também Pra que que veio, né? Ela quer falar umas verdades sobre o que ela enxerga da Morgana. Ela quer ser inimiga da Morgana. A gente ainda não entende muito bem os motivos dela de querer ser inimiga da Morgana. Talvez ela veja como forte. Talvez ela veja a Morgana como falsa. Como tá tretando pro lado errado. Enfim, então a gente vai discutir aqui, ó. A Cecília pode ir conhecendo um pouco as pessoas, né? Entusiasmado com interesse. Vamos conversar um pouco. Fazer exortação. Aí, enquanto isso, o Michael e o Davidson já podem se retirar, né? Já estão aqui muito tempo. Podem se retirar. Gente, o Gustavo, vocês viram? Gustavo com coisinha pelo... Por quem? Não lembro agora quem apareceu. Agora eu não lembro quem eu vi. Ai, meu Deus. Minha memória tá muito fraca. Socorro. Socorro. Apareceu aqui... Acho que é a Cecília. Acho que ele tava tentando avisar alguma coisa. Ih, vai discutir com a Cecília também. Meu Deus. Esse homem veio pra ser maldoso mesmo, cara. Veio pra discutir com todo mundo. Pra tretar com todo mundo. Meu Deus do céu. Oh, vai discutir mais um pouco com a Irene. Não tô fazendo nada. Ele só tá discutindo por discutir. E a Morgana também tá revidando. Estando aqui com a Irene, né? E a Cecília, coitada. Do nada recebeu uma chamada aqui. Acho que a Aruna pode vir aqui no canto e falar, ó. Alegra o dia. Ó, na verdade... Meu Deus. Elas tão discutindo ali. Na verdade, vem pra cá a Cecília e a Aruna. Junto também com o menino Pedro. Vem pra cá. Deixa eu botar eles aqui pra conversarem. Que eu quero... Que a Aruna... Eu acho que a Aruna falaria, né? Pra... Eu acho que a Aruna chegaria... Ó, pior que elas ficaram conversando aqui no meio, né? Mas eu acho que a Aruna chegaria e falaria pra Cecília... É que... É... É... O público quer ver o romance, né? Dela com a Morgana e tal. Pra ela não desistir, não. Continuar insistindo nesse romance, né? Bom, todo mundo foi avisado de tudo que tinha pra avisar. Deixa eu teletransportar essas pessoas pra cá. A Morgana vem pra cá também, né? Ai, meu Deus. Cliquei na pessoa aqui. Teletransporta pra cá. Ai, tem que levantar ela. A bonita tem que ser levantada. Pronto. Todo mundo fora. Agora esse grupinho aí pode ir conversando mais. Brigando mais. Tretando mais. O que tiver que fazer, né? Agora, a nossa... Nosso último anjo, Verônica. Verônica que foi o último anjo. Antes da gente começar a nossa prova do anjo. A Verônica, ela tem como vetar duas pessoas da prova do anjo de hoje. Então vamos ver quem que ela vai vetar. Vamos ver. Lembrando que vão ser dois anjos. Eu vou explicar pra vocês como vai acontecer. Ela tá vetando a Rebeca e a Morgana. Quase que ela veta a Jordana também. Então Rebeca e Morgana não vão participar da prova de hoje, tá? Ah, a Rebeca não. A Rebeca é líder. A Rebeca já não ia participar. Então ela vai sim vetar a Jordana. Ela veta a Morgana e a Jordana da prova do anjo. Meu Deus. De namorada a inimiga dentro do jogo. Meu Deus do céu. Então ela vetou a Jordana e a Morgana. A Rebeca, ela já... Ela é líder, né? Então quem não participa da prova de hoje é a Rebeca por ser líder. Morgana e Jordana por estarem vetadas. Vou mostrar pra vocês. A prova tá lá embaixo dessa vez. Exatamente porque estava uma chuva aqui. Então eu preferi montar lá embaixo. Eu vou mostrar pra vocês como é que vai funcionar. A prova de hoje é bem simples de entender. Bem comum, como vocês já viram em outros realities do The Sims. É correr na esteira. Só que as duas últimas pessoas a resistirem são o anjo da semana. E aí a gente vai pra uma próxima etapa, né? Pra decidir quem vai ser auto-imune e quem vai ser que vai poder imunizar outra pessoa. Então é isso, né? É a prova que você já conhece. Porém em duas etapas, tá? Então vou chamar todo mundo que vai participar para cá. Vou colocar todo mundo direitinho. Deixa eu desativar a autonomia. Opções de jogo. Jogabilidade. Desativar a autonomia dessa galera. E vou chamar a galera pra cá, né? Na ordem. Mayla finalmente não está sendo vetada de uma prova. Jordana não participa. Teodoro. Morgana não participa. Davidson. Sophie. Peraí, deixa eu... A gente tá aqui. Sophie. Vocês veem, né? Como as coisas mudam de uma semana pra outra, né? Então é isso. Toda hora a coisa muda. E a Cecília. Então a gente vai começar a nossa prova. Os dois últimos a resistirem, né? Não caírem, não desistirem da prova. São novos anjos. E aí a gente vai pra uma próxima etapa. Pra decidir quem vai ser autoimune e quem vai imunizar outra pessoa. Então bora lá. Vou colocar aqui todo mundo. Vou colocar corrida de resistência. Pra todo mundo. Corrida de resistência pra todo mundo. Se tiver... Ah, não é Jordana. Mas se tiver desconfortável não conseguindo, já tá desclassificado, tá? Agora eu vou devolver autonomia pra esse povo. Esse povo vai jogar sujo mesmo. Não pode fazer nada, né? Tomou banho antes porque não quis. E vamos lá. Vamos ver. Porque essa prova é valiosa, hein? Vamos prestar atenção no povo entrando. Teodoro? Teodoro tá ali marcado, gente. Ele não entrou porque não quis. Não entrou porque não quis. Vamos lá. Vamos observar aí. Pode ser, né? Que as pessoas que já se exercitam tenham uma vantagem aí. Mas é o que a gente viu na última prova, né, gente? Às vezes isso não quer dizer nada. Porque a pessoa pode tá cansada, pode tá com fome, pode tá isso, pode tá aquilo. Ó, quase caindo, hein? Quase caindo. Vamos observar o que vai rolar aqui. Lembrando que eu devolvi autonomia pra todo mundo. E o Michael conversando com a Mayla enquanto tá aqui, cara? Enquanto tá correndo. Olha só. Ó, vamos observar o que vai acontecer aqui, hein? Quase caíram, hein? Quase caíram. Vamos lá e os bugs dos pezinhos, gente. Deixa eu avançar aqui o tempo. Vamos ver, ó. Vamos observar. Nossa, essa prova vai durar, hein? Meu Deus, o negócio bugou. Nossa, eles estão super resistindo, gente. Nossa, acho que uma das primeiras provas de resistência... Olha, o Davidson até subiu o bagulho, velho. Quase, quase que a Cecília cai. Eu adoro, ó, manjando, hein? Tá brincando, tá brincando. Cecília! Cecília vive na academia, gente. É o que eu tô falando. Nem sempre é o que a gente espera, tá? Cecília acaba de sair da prova. Primeira eliminada da prova, tá? Então, Cecília já pode ir lá pra cima, né? Teletransportar pra cá. Agora, vamos continuar o nosso jogo. Vamos ver. Cecília... Davidson! Eu tô falando pra vocês que não é... Não é segurança de nada. Davidson. Deixa eu tirar aqui a corrida de resistência. Vamos lá. Teletransportar pra cá. Ó, o povo fica conversando. Meu Deus! Voar, voar, subir, subir, ir por onde for, descer. Não. Ou aquela outra. Aquela outra. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Sin and run every night and day. Stay my way, stay fly away. I believe I can touch... É isso. Já era pra ela ter saído. Já era pra ela ter saído. Vamos observar, vamos observar. Que que vai... Meu Deus! O Davidson... Mas o Davidson já tinha caído. O Davidson já tinha caído. Meu Deus do céu! Olha esse povo! Olha esse povo! Olha o Michael! O Michael tá manjando, hein? O Michael tá manjando como que faz, hein? Davidson saiu, ok, beleza. Cadê a Verônica? Tá aqui conversando. Mayla acabou de cair. Mayla também tá fora. Gente, temos então, até o momento, Michael, Theodoro, Sophie e Verônica. Quem será que vai, hein? Quem será que vai sair daqui? Podem sair, gente. Verônica e Davidson, pode dar licença. Deixa eu até botar o VIR pra cá, né? Tá entre Michael, Theodoro, Sophie e Verônica. Vamos observar, então. Tá entre eles. Vamos prestar atenção. Michael desistiu. Não acredito, Michael. Não acredito, Michael. Cadê ele? Ele... Ele... Brincar na chuva. Ele simplesmente parou para brincar na chuva. Michael, seu pamonha, Michael. Pelo amor de Deus. Então, tá aqui, gente. Anjo e autoimune. O anjo autoimune e o anjo que imuniza tá aqui. Entre esses três, dois aqui vão sair anjos. Anjos diferentes um do outro. Vamos observar o que vai acontecer. O outro, ó, tá mandando... Tirando onda. Sophie saiu. Sophie saiu. Então, a prova é entre... Agora, entre Verônica e Theodoro. Então, já temos os nossos anjos. Verônica é anjo. E Theodoro também é anjo. Gente, vamos ver quem sai autoimune e quem imuniza outra pessoa. A Sophie parou por quê? Conversar e querer mijar. Tava muito desconfortável. Ok. Para de bater papo. Deixa eu parar eles também, porque eles vão começar de novo. Há outro que desceu aqui pra ver. Desceu aqui pra ver a prova. Olha o Theodoro comemorando, gente. O Theodoro tá aqui, ó, comemorando. Ok. Eu vou fazer, então, eles fazerem novamente. E agora, a primeira pessoa a desistir vai ser o anjo que imuniza outra pessoa. Quem resistir mais tempo é o anjo autoimune. Tá bom? Então, vamos lá. Ih, meu Deus. Já tá triste. Corrida de resistência. Distância no relacionamento. Ih, meu Deus. Tá triste por conta da outra. Deixa eu botar aqui pra corrida de resistência. Testar os limites. Então, bora. Agora. Agora é isso. O último a resistir. É anjo autoimune. Eles já entraram. E a Rebeca entrou no meio da prova, gente. A Rebeca entrou no meio da prova. Licença, Rebeca. Vá lá pra cima. Vá. Tá. Você tá atrapalhando aqui a nossa visão. Agora. O último a resistir é anjo autoimune. O outro vai imunizar outra pessoa, tá? Vamos ver. Vamos ver. Vamos observar. Olha. Os dois subiram um negocinho aqui. Os dois subiram. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Opa. Que isso. A Verônica deu um gás ali, hein. Deu um gás. Que ela tá correndo um grande risco. Que ela tretou basicamente com a casa inteira essa semana, né. Que o voto dela foi descoberto. Não foi bem visto por outras pessoas da casa. Não só pela Jordana, né. Mas, ó. Vamos ver. A líder aqui. Querendo assistir de perto. Vamos avançar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, e aí, e aí. Ah, Morgana chegou pra conversar com a Rebeca. Ok. Vamos lá. E aí, meu Deus. Ô, meu Deus. Estão resistindo, hein. Estão resistindo. Morgana. Morgana. Ô, meu Deus. Verônica desistiu. Então, Verônica é anjo que imuniza outra pessoa. E Teodoro está imune. Deixa eu anotar isso aqui. Verônica. Anjo novamente. Né. Segunda vez anjo. Agora ela imuniza. E Teodoro está imune a esse paredão. Tá bom? Teodoro está tendo bastante sorte ultimamente. Que isso, gente. Isso aqui é uma coisa de chuva, gente. Bagulho doido. Essa imagem. Nunca tinha visto assim. Nunca tinha visto. Bugou. Sei lá. Deixa eu trazer o povo pra cá. Então, é isso, galera. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Comenta embaixo o que vocês estão achando. Do que vai acontecer. Comenta também a hashtag Team Quem. E vote bastante em quem você quer que entre na casa. O link pra votação está no primeiro comentário fixado. Votem bastante. Votem à vontade. Que os dois mais votados vão entrar na casa. E o primeiro mais votado vai poder salvar uma pessoa do paredão. Tá bom? Votem com consciência. Então, é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Deixa o like bem aqui embaixo. Se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo novo. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo. Faz que nem fofoque. Espalha esse vídeo pra geral. E me segue em todas as redes sociais para maratonar todos os meus conteúdos. Tá bom? Um beijo. E tchau. 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 Tchau.